Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vou encontrar todo o tipo de jogos, seja em direto, guias ou apenas gameplay. Se é algo que te interessa, subscreve o canal e dá já um like-like neste vídeo para o algorímetro do YouTube. Agradeço imenso. A Budgie revelou oficialmente Lightfall, a próxima grande edição do Destiny 2, que concederá aos guardiões acesso a uma nova subclasse e um novo destino muito cool, o mundo estilo cyberpunk de Neptune. O Nightfall, a tão esperada conclusão da saga Light and Dark de Destiny 2, transportará os jogadores para a capital Neptune, que até agora não tinha sido revelada, prometeu desconhecida. Um Kalush, recheio em pão dourado e a sua Shadow Legion de Cabal serão os principais antagonistas. Haberá também atormentadores da frota negra, de naves pirâmides, bem como Kalost Riders, uma espécie de seres semelhantes aos guardiões. Os guardiões também irão encontrar um novo poder das trevas, chamado Strand, que lhes considerará uma subclasse. É um talento psíquico, centrado em puxar os fios da vida e da morte. Oh, com outras palavras, um beijo. Espero que gostem, por hoje é tudo e continuem a ver o trailer. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri